Essas músicas vêm assim de um cara E alguém olha aos seus olhos E dizem que me esqueceu Que existe em sua vida Contra a mão maior que me deu É, não acredito E querer é seu castigo E você tem que suportar E lembrar até na hora E um outro lugar Ele te fez um carinho E você se me reza Vai doer mais seus filhos E eu vou nas minhas mãos Não acredito Que se você passar Vem ficar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história E meu destino É ficar perto de você E se alguém olha aos seus corpos Pelos caminhos Pode até sentir seu gosto Mas é mais É, não acredito Eu vou ficar doido demais Tô, Adriana da Viola E aí